Música Olá, eu sou a Vera Lúcia da TV Itaipuá Sueb Estamos aqui no IFISA, na Instituição Filantrópica Seara do Amor Comemorando os 36 anos de IFISA Vamos falar aqui com a presidente e diretora, Dona Eunice Manja Dona Eunice, boa noite Qual é a sensação de ver tudo isso aqui em pé e essa sala hoje cheia, repleta? Boa noite a todos, a vocês também É muita alegria e muita felicidade Deus nos abençoa, porque somos bem intencionados O que nós queremos é ajudar o próximo Não somos políticos, não temos nenhuma necessidade de aparecer Nós queremos apenas fazer a caridade E como está aqui o andamento da petição online que a senhora está fazendo Para abrir o Lar dos Pequeninos? Bom, a petição continua e nós temos muitos assinantes Muita gente participando, comparecendo Continuamos ainda na luta pelo AMITS que até agora não conseguimos A Prefeitura ainda não nos atendeu, embora nós tenhamos cumprido todas as exigências necessárias Dona Eunice, nós vamos passar no final dessa matéria o link para a petição Quem quiser assinar, parabéns pelos 36 anos Que venham mais 36 anos pela frente Parabéns por tudo Aqui Vera Lúcia da TV Itaipu Possui a imagem de Beto Vitor Música Música Pela beleza de mar De mar O mundo novo marido A esperança Pela coragem de curar De mar Pela justiça A liberdade Peço violência E para de liberdade Poder a detainha Para a liberdade O mundo novo marido Para a liberdade E para a liberdade E para a liberdade A liberdade A liberdade O mundo novo marido Béu Legenda por Sônia Ruberti